Fala, galerinha! Arrume essa mala hoje em Amarante, mais uma cidade portuguesa da nossa road trip pelo país. É uma cidade bem pequenininha, tem cerca de 60 mil habitantes, centro histórico pequenininho, mas super bem conservado, super bonito. Um dia é o suficiente para conhecer tudo. Então, bora lá? Vou mostrar tudo nesse vídeo. A Rua 31 de Janeiro é uma das mais tradicionais de Amarante. Em vários pontos dessa rua, tem placas indicando cheias históricas do Rio Câmara. Olha só lá, em 2001, até onde chegou. Eu estou agora no meio da principal atração turística de Amarante, que é a ponte de São Gonçalo. Continua passando o carro por aqui, normalmente, porque sim, a sua função continua sendo a de uma ponte. Só que no meio dela, tem dois recursos, um aqui onde eu estou e um do outro lado, onde a gente pode ficar, sentar, olhar o rio Tâmara, que está aqui no fundo, tirar nossas fotinhos, descansar, apreciar a vista, enfim. A construção da ponte é atribuída a São Gonçalo, justamente por causa disso o nome. Esse cara foi um santo muito popular, muito famoso e muito importante para a cidade de Amarante. E a ponte antiga, que não é essa que eu estou agora, ela ruiu numa cheia histórica que teve no Rio Tâmara em 1763. Essa ponte ainda guarda um outro fato histórico. Em 1809, a população local defendeu a ponte por 14 dias contra a segunda invasão francesa, comandada pelas tropas do Napoleão. Aquela mesma invasão que fez com que a família real portuguesa fugisse para o Brasil. Logo depois de atravessar a curtinha ponte, a gente já chega direto na igreja de São Gonçalo, uma construção do século XVI. Agora eu acho que está rolando um casamento, está acabando ou começando, então não vai dar para visitar agora, mas eu volto mais tarde. Ah, eu estou com uma fome, eu estou louca para provar os docinhos tradicionais da cidade. Já achei até aqui a banquinha para comprar o meu docinho. Chama-se a Ferramenta de São Gonçalo. Como é que eu dou o nome desse doce aqui? Chama-se a Ferramenta de São Gonçalo. Há mais o quê? Mais nomes? Além da... O mais tradicional é Ferramenta. Não. É os colhõezinhos de São Gonçalo. Cãezinhos? Cãezinhos de São Gonçalo. Sim. Bom, brincadeiras à parte, vamos explicar agora por que diabos eu comprei um doce em formato de piroca nessa cidade. Ele é super tradicional e como a moça ali da banquinha explicou, ele é vinculado ao São Gonçalo, que como eu falei antes ali sobre a ponte, ele é um santo muito importante para a cidade. E diz que na época em que ele viveu, ele se preocupava muito em tirar as mulheres da tentação e arranjar a elas marido. Então, ele é como se fosse o nosso Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. O São Gonçalo é o santo casamenteiro aqui de Amarante. E daí, enfim, em algum momento da vida, alguém achou que seria de bom tom fazer um doce em homenagem a ele, em formato de piroquinha. Bom, eu recomendo então para quem vier visitar Amarante, conversar com aquelas senhoras ali da banquinha, que elas vão dar altas recomendações de como comer o docinho, que é o que eu vou fazer agora, experimentar, ver se é bom e vou reproduzir só uma das coisas que elas falaram, né? Porque senão, crianças podem estar assistindo e pode ficar um pouco impróprio para menores de 18 anos, né? A mocinha disse que era para começar aqui por cima. Muito calma e com cuidado. Ai! Ai, não é muito bom não. Trabalhamos com verdade. Enquanto doce, está reprovado. Mas, enquanto diversão e história da cidade, está aprovadíssimo, porque foi muito engraçado. Aqui tem que cuidar bastante com o trânsito, porque as ruas são bem estreitas e não tem propriamente uma calçada, né? Para pedestres. Então, pelo amor de Deus, não quer ninguém atropelado aí. Quando a gente se afasta um pouquinho do centro, e nem precisa se afastar tanto assim, é tipo 200, 300, 400 metros, enfim. A gente não escuta nada, nada. Olha só. Só passarinho de fundo, não escuta barulho de carro, gente caminhando, gente conversando, música, nada, nada, nada. Assim, ó, total cidade do interior. Esse prédio atrás de mim está longe de ser atração, porque ele é bonito, porque é uma ruína. Ele até está fechado, no processo de recuperação arqueológica. Mas ele tem uma grande importância, valor histórico para a cidade. Isso porque esse casarão era do século XVI, era da família Magalhães. Esse local se chama Solar do Magalhães. E em 1809, quando teve a invasão das tropas francesas lá do Napoleão e tal, diz a história que para cada dia de resistência da cidade de Amarante à ocupação, o general francês queimava uma casa nobre. E essa foi uma das que foi incendiada. Só que, diferente de todas as outras que foram sendo reconstruídas ao longo da história, essa permaneceu dessa forma. É a única casa que segue em ruínas dessa época. E é um marco, uma lembrança da resistência de Amarante à ocupação francesa. Na beira do rio tem tipo um calçamentozinho, que dá para vir, curtir a calmaria toda da cidade, escutar o barulhinho da água. Como vocês podem ver, está tudo com sombra, porque é cheio de árvore. Então, ó, maravilhoso. A pessoa sai do Rio de Janeiro, que é uma barulheira, 24 horas por dia, buzina para tudo que é lado, gente berrando, pelo menos nossa vizinhança, obra todos os dias. Eu acho que eu nem estou mais acostumada a ficar nesse silêncio todo. Gente, noite já em Amarante. Não parece, né? Porque não está escuro, mas é primavera da Europa e aqui anoitece super tarde. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das dicas. Tenham gostado de conhecer Amarante junto comigo. Não esquece de dar o joinha no vídeo, te inscrever no canal se não é inscrito ainda, para continuar acompanhando todos os outros vídeos dessa viagem. A gente se encontra quinta-feira que vem aqui na Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho